E agora diz aqui o Tiago Francisco, vais comprar mais Ascot, o RIT que eu tenho, mesmo quando estiver a 0,95, mesmo sendo especulativa. Opa, atenção que a Ascot não é especulativa. Oh Tiago, ela está classificada lá com a cor vermelha no meu Excel, mas quer dizer, repara, o vermelho que eu tenho lá é especulativa ou em recuperação. Isto que tu vês aqui, estas cores a vermelho, isto significa especulativa ou em... no topo da tabela está lá a legenda, especulativa ou em recuperação. A Boeing foi uma empresa que esteve em recuperação durante muito tempo, portanto já saiu dos cuidados intensivos e parece que vai começar a recuperar. A Ascot é uma empresa, não é especulativa, é uma empresa que está em recuperação. Recuperação porquê? Porque sendo uma empresa que tem basicamente hotéis e estruturas residenciais, levou um estouro muito grande na fase do... Quando vieram os primeiros confinamentos por causa do Covid. Por isso o valor intrínseco dela está a 36,6% abaixo, o preço da ação está a 36,6% abaixo do valor intrínseco e é uma empresa que está em recuperação, está bem? Quando isto tudo abrir, quando... não sei quando é que vai ser, mas quando o pessoal começar a encher os hotéis outra vez e a não haver quartos vagos nos hotéis, pá, aí garanto-vos que a Ascot e todos os seus hotéis e estruturas residenciais vão disparar. E não só, uma das coisas que vai disparar se a inflação disparar, são todos os investimentos imobiliários, sejam imóveis físicos, sejam investimentos que nós temos em REIT, em Real Estate Investment Trust, que são os fundos imobiliários e transacionados na Bolsa. Portanto, investir em imobiliário físico ou investir em REIT é uma das formas que os investidores estão a usar para quando a inflação disparar, isso vai valorizar, está bem? É uma das formas de nos protegermos, é termos o nosso portfólio com ativos que beneficiem com a inflação.